Oi pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, dia 15 de novembro, eu e o Nicolas estamos completando 7 anos de casados. Graças a Deus! Dizes e passados, sete não acabam mais. 17 anos de relacionamento e 7 anos de casados. É muito tempo, né? Você está feliz? Eu estou. Eu amei. Fala logo, eu amei. E nós já trocamos presentinhos, vamos mostrar tudo para vocês. Eu já vou adiantar aqui para vocês que o meu presente, é claro que ele tem tudo a ver comigo. Mas ele tem tudo a ver com o canal, com vocês e com o YouTube. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o... Like! Aqui, que é muito importante para nós. E se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva no botãozinho inscrever-se que está aqui embaixo. Clica nele, ele está vermelho. Quando ele ficou cinza, pronto, você já faz parte da nossa família. E clica também no sininho para não perder nenhum vídeo novo, né amor? Nenhum vídeo novo. A gente coloca vídeos todas as semanas, três vezes por semana, que tem muita coisa legal. De tudo, de tudo. Isso mesmo. Tem diário de reforma, tem passeios, tem viagens, tem atividades, tem comprinhas, tem muita coisa legal. Tem conteúdo para a família inteira. Todinha. Muita informação. É isso aí. E eu sei que muitos de vocês vão perguntar onde está a Melissa. De onde está? De onde está? A Melissa, como é feriado, ela foi aproveitar a casa da vovó, Roseli e da tia Vanessa. Então, nós estamos sem a Melissa hoje aqui no vídeo. Mel, escuta. Olha o silêncio. Não tem a Mel. É. É o irmão de silêncio. Faz muita falta, pessoal. Estamos com saudades. Mel, estamos com saudades, amor. Mas nós vamos aproveitar também para ir comer fora. E vamos aproveitar para assistir um filminho no cinema. Que filme que a gente vai assistir? É. Não assiste o cinema. Eu estou vendo eles e eu esqueci. Igual a Melissa. Igual a Melissa. Eternos. Eternos. No final desse vídeo, nós vamos contar bem pouquinho. A gente não vai dar muito spoiler do vídeo, do filme, porque tem muita gente que não assistiu ainda, né? É ruim. Mas a gente vai falar se a gente gostou e se realmente vale a pena. É assim. Se a gente acha que vale a pena, né? É. Na nossa opinião. E agora chega de Blá 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 e vamos mostrar os nossos presentes para vocês, que eu sei que vocês adoram. Quero mostrar vocês primeiro. O meu primeiro. Aí, pessoal. Vem nessa sacolinha, um estojinho. Olha que lindinho. Eu acho tão bonitinho esses estojinhos. Eu sei que todo mundo vai achar que é uma coisa, mas não é. É. Eu também achei que é uma caneta. Eu acho que é uma caneta. Mas não. Olha, pessoal. É que o Nicolas ama a caneta também, pessoal. Tem até... Caneta, lápis, lapiseira. Tem até vídeo aqui que ele ganhou a caneta, porque ele ama a caneta. Vamos lá? Bora. Olha que caneta bonita. Errou! É uma pulseira maravilhosa de aço, pessoal. Mais uma para a sua coleção, né, amor? Mais uma. Eu quase não gosto. Anéis, pulseiras. Linda, linda. Agora. E é grandona, né? É a vez da mamãe. Vamos pôr? Coloca para a nossa coleção. E o estojinho é bem bonito. Eu gostei dela, porque ela não tem... Assim, ela vem bem larga. Então, dá para qualquer tamanho de pulso, né? Porque, normalmente, o pulso dos meninos é mais grosso que o das meninas. E é ruim quando você chega lá e você coloca... Você não tem muita noção se você não levar uma pulseira como medida, né? Cara, pessoal. E essa dá para tirar os gominhos e diminuir, para deixar do tamanho que quiser. Ou usar grandona também. Olha que linda que ficou. Eu super curti. Curtiram, pessoal? Eu gostei. Quem gostou, deixa um like aí. Comenta aí. A louca da pulseira. Eu adoro pulseira e anel. Bom, pessoal. Vocês ouviram? Eu adoro pulseira e anel. Eu também. Bom, quem acompanha o canal aqui sabe que eu gosto muito de uma coisinha, né? Não faz muito tempo que eu faço umas coleções aí, mas eu tenho um vídeo específico sobre a minha pulseira da Vivara. Então, eu tenho até alguns berloques aqui, já que eu mostro nos meus vídeos. Quem quiser acompanhar, vou colocar aqui na descrição desse vídeo todos os vídeos que eu tenho sobre berloque, pulseira, anel da Vivara que eu amo. Inclusive, no vídeo do ano passado eu dei um anel, um anelzinho aqui, ó, de letra de aniversário de casamento. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também, se vocês quiserem ver como que chega. É questão de garantir e tudo mais. Pessoal, olha que coisinha linda. Pela caixinha já vai dar pra saber o que é mais ou menos. Ó, o que é mais ou menos não. O que é... Tá escrito, né? Tá escrito, né? Olha que delicadeza. Eu vou abrir aí bem pertinho de vocês pra vocês verem que delicadeza que é. aí abre aqui, aí a gente puxa aqui do lado, e... Tcharam! Tcharam! Gente, é o botão do YouTube. É o logo do YouTube. Não tá focando, né? Vamos ver se a gente consegue, pessoal. Vamos ver, vamos ver. É que tá com bastante luz aqui também, é. Tenta apagar a luz pra gente focar ele. Isso. Acho que agora vai. Vamos. Pra ver se a gente consegue focar. Ah, eu tiro depois e mostro ele. Olha lá. Olha que lindo! É o botão do YouTube. E conforme a gente vai virando ele, ele tem outros... Esse daqui é o que? É o sininho? É o sininho de notificação. É difícil de mostrar, mas eu vou pegar vocês... Eu vou pegar vocês na mão e vou mostrar bem de pertinho. Ele tem o sininho e ele tem o like, pessoal. Ele é a coisa mais delicada e mais linda do mundo. Aí a gente tira essa partezinha aqui, né? Porque vem um lacinho atrás. Vou mostrar ele bem de pertinho pra vocês. O Nicolas está mexendo na luz. Pode dar uma diminuidinha que eu acho que tá muito forte. Diminui? Aí ele é quadradinho, né? Tem um encaixezinho. E eu vou mostrar que realmente cabe na nossa pulseira da Vivara. O Nicolas vai abrir aqui pra mim, por favor. Pra eu mostrar pra vocês que cabe. E tem alguns berloques que não cabem nas pulseiras. São exclusivos, né? É, da Vivara, da Pandora. Então, a gente tira aqui, ó. A corrente de segurança, puxa e encaixa aqui. E coube. Olha lá. Que graça. O botão do YouTube. Muito lindo, muito lindo. Aí encaixa novamente aqui a corrente de segurança. E coloca no pulso. Eu não vou colocar no pulso, porque eu vou pegar vocês na mão. Pra mostrar bem de pertinho os detalhes desse pingente, desse berloque lindo. Olha que lindo, pessoal. Ó, desse lado é o botão do YouTube. Aí, quando a gente vira, tem o sininho de notificação. Que é onde vocês têm que clicar. Pra não perder nenhum vídeo novo no canal. E, do outro lado, outro botão do YouTube. E aqui o... Like. Olha que graça. Muito delicado. Bom, agora que vocês já viram os super presentes que nós ganhamos, estamos muito felizes. Obrigada, amor. Obrigada. Adorei minha pulseira. Adorei meu berloque. Quem conhece sabe, amo. Agora, nós vamos sair pra comer e vamos pro cinema. Cinema. Então, bora lá, pessoal. Pessoal, olha essa maravilha. Está bem de pertinho. Olha isso. Hum. Batata recheada. Hum. A do Nicolas é filé mignon ao molho de queijo, né? Isso. E a minha é estrogonofe de carne. Com, nossa, com catupiry. Batata palha. Olha que delícia. A gente veio aqui, já compramos os ingressos já do cinema. Parece que não tem muita gente, mas... Como muita gente compra pela internet, a gente nunca tem certeza, né? Com certeza. Já compramos pipoca. Falei pro Nicolas que não tinha necessidade, mas a gente troquei. Que não vai no cinema sem pipoca. Então... No cinema sem pipoca, pessoal. Não tem, né? Não tem graça. E com manteiga ainda. Eita, tá maravilhoso. Deixa eu ver se tá gostando, pessoal. Tiritinho. Maravilhosa. Eu amo fazer isso aqui, ó. Ó a batata aqui, ó. Cavar a batata. Nossa, eu amo fazer isso. Olha que delícia. Maravilhosa. Bob, titinho. Estamos aqui dentro do cinema, já. Tá bem escurinho. Pipoca tá na mão. Nossa pipoquinha de manteiga. Um refresinho bem pequenininho. Mostra pro pessoal esse refresinho. É só um vale. É só um vale, né? Mota, não é isso, gente. E essa pipoca ainda é refil. Nós estamos de óculos porque o nosso filme é 3D. E aqui não deixaram nada. Vou mostrar pra vocês como que tá o cinema. Tá bem vazio. Deixa eu virar aqui. Já ligou o telão. Tá bem vazio, pessoal. E ninguém nas cadeiras da frente, na verdade. Tá bem escuro, não dá muito pra ver, ó. Mas só tem gente aqui, ó. E um pouquinho de gente que tá atrás da gente, né? É super sossegar, né? E aí, quem sabia essa? A resposta certa é a letra A. Capitão América, Guerra Civil. Vem. Será que vai ser bom o filme, né? Vai, a pipoca tá boa. A gente vai comentar. Nossa, faz bastante tempo que a gente não veio no cinema. Nem lembro qual foi o último filme. Mas a pandemia... A última vez que eu fui no cinema foi com a Melissa. Eu fui assistir... Pets 2? Não, foi Frozen 2. Frozen 2. Tem até vídeo que a gente foi aqui no canal. E antes foi Pets 2. Mas faz muito tempo. Muito tempo. Bem antes de estourar essa pandemia. Já sabe, não deixe de conferir Homem-Aranha sem volta para casa. Bora assistir nosso filme e depois a gente conta se a gente gostou, se realmente vale a pena. Tá valendo a pena ver no cinema porque não tem ninguém. Tá bom, né? Feriadão prolongado. 15 de novembro. Pipoca com manteiga. Zero fila. Quase nem eu ir no cinema, pessoal. Super legal. Bora assistir nosso filme. Será que é pouco? É. Pessoal, 3 horas de filme grudados na cadeira. Na cadeira e na tela. O que você achou, amor? Fantástico. Maravilhoso. Muita ação. Para quem gosta de ação, super recomendo. Manda um beijo. Beijo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma